Valeu equipe 3F, 3F, 3F Game, 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 vem me ver na rua Achar que eu tô delirando Pensa, pensa, pensa que eu tô doido da forma que eu tô dançando Eita porra, chapadão de lança, louco de maconha Não, 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 tira foto de mim Porque eu morro, porque eu morro, porque eu morro de vergonha Porque eu morro, porque eu morro, porque eu morro de vergonha As perna deu câimbra, mas as mãos tão balançando As perna deu câimbra, mas as mãos tão balançando Dance e faz careta no passinho do Romano Dance e faz careta no passinho do Romano Quem me vê na rua, acha que eu tô delirando Pensa, pensa, pensa que eu tô doido da forma que eu tô dançando Eita porra, chapadão de lança, louco de maconha Não, 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 não tira foto de mim Porque eu morro, porque eu morro, porque eu morro de vergonha As perna deu cãibra, mas as mãos tão balançando Dance e faz careta no passinho do Romano Dance e faz careta no passinho do Romano Romano, Romano, Romano o baile tá bombando, O baile tá bombando E você pode crer Murilo Azevedo, fonte do funk SP